Esta noite eu canto serenata Pra você, minha mulher amada E deitada sozinha em seu leito Ouve minha voz tão apaixonada Eu te peço desculpas, meu bem Por me causar tanto de sabor E os ciúmes é um grande pro reino Das nossas brigas de amor Por favor, minha querida Eu reconsidero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abri a janela Se você soubesse, meu amor Da emoção que sinto agora Ao vê-la linda e atraente Numa bonita manhã de aurora Me abraço e beijo, meu bem Nesta noite tão maravilhosa Vou beijar tua boca querida E lhe oferecer um botão de rosa Por favor, minha querida Eu lhe considero a mulher mais bela Quero ver seu lindo sorriso Quando você abri a janela Não morra Se você é um bom